Hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Café. A data é para celebrar a qualidade, a diversidade e a paixão pela bebida mais famosa do mundo. Aqui em Londres, a Oxfam, que é uma entidade filantrópica, e a Organização Internacional do Café, lançaram a campanha O Café Contra a Miséria, baseada na tradição italiana de se comprar dois cafés. Um você toma e o outro você doa a uma pessoa carente. Aqui em São Pâncreas, na Estação Internacional de Trens, os cafés aderiram à campanha. Tem café, por exemplo, que está distribuindo de graça um café e mais um croissant para os clientes. Outro café tem um desafio. Quem adivinhar quantos grãos de café há numa jarra, vai ganhar como prêmio um cartão com 100 cafés e vai ter direito a tomar café de graça até o final do ano. Há também uma campanha online, que a pessoa compra um café virtual e a renda vai ser revertida para produtores rurais e trabalhadores no setor cafeiro, de países pobres, de países com dificuldades financeiras. Isabel Vitoriano, no Dia Internacional do Café de Londres, para o Café em Foco. O Café de Londres, para o Café em Foco.